E aí, meu povo! Eu aqui de novo e hoje amanhecemos com uma notícia maravilhosa, né, gente? Porque se estão dando um olhar especial para esse tipo de situação, quer dizer que está crescendo. Então, gente, eu vim falar sobre o comércio eletrônico. Você que é consultora, você que é revendedora, já precisa ter um olhar especial também para esse tipo de comércio porque o mundo tem se atualizado muito e aderido às novas tecnologias. Então, nós temos que ficar o quê? Por dentro de tudo. Você que tem a sua lojinha virtual, já saiba que o presidente, o Temer, ele trouxe uma visão, teve um olhar também para o comércio eletrônico, onde já está em vigor a Lei 13.543, que são novas exigências para disponibilização de informações sobre produtos em sites de comércio eletrônico. Ou seja, já foi sancionada a Lei 13.543, gente, por Michel Temer. Assim, o que vem trazendo dentro dessa lei? O que essa lei vem trazendo para que nós possamos nos aderir e ainda mais quem tem lojinha virtual está se adequando a ela? O que acontece? Os preços dos produtos, gente, que devem estar lá disponível em sua lojinha virtual, em seu meio de venda virtual, tem que ser colocado à vista. O que acontece? Em muitas lojinhas virtuais a gente encontra o produto está lá, porém o preço que está lá neles é o valor parcelado. Muitas vezes dá até a impressão para alguns consumidores, algumas pessoas, que o valor é mais barato, né? Um exemplo, ah, eu não sei quantas vezes de, vamos dizer que é uma parcela de 10 reais, aí a pessoa, oh, mas aí não atenta para o valor real que é o produto. Então, o que é que é preciso agora? Que você disponibilize o valor real, o preço do produto à vista, tá? Então, é isso. Outra mudança, outra alteração, na verdade, é uma regrinha, né, gente? Na verdade, uma regrinha padrão, que é até importante para os consumidores, sim. É muito importante que eles fiquem mais atentos, que abram os olhos e esteja tudo de forma transparente. Uma outra situação é que a fonte da descrição dos textos e preço devem ser a partir de 12, gente, tamanho 12 para cima, tá? Então, fique atento. E qual a primeira mudança? Que o preço deve estar lá, estar lá, disponível no valor à vista. Então, o tamanho do preço da letra, né, da fonte, é tamanho, a partir de tamanho 12. Se houver algum anúncio de dois produtos iguais, o exemplo, já aconteceu isso comigo, tenham muito cuidado de eu registrar produtos iguais, já aconteceu, né? E aí, com preços diferentes. Se o cliente encontrar esse tipo de situação em sua loja, né, Qual o preço que vai valer? O menor preço é que vai valer para o teu cliente. Então, fique atento na hora de cadastrar os preços dos seus produtos, ok? E caso o cliente encontre situações como essa, tá? Ele vai, ele pode abrir reclamações, né? Ou exemplo, fontes em destaque menor que 12 e preço do produto sem estar lá no valor à vista. Então, ele pode procurar o Ministério Público, a Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor, tá? E o site, gente, as lojinhas virtuais, site, o tipo de comércio eletrônico que estiverem em situação como essa, Eles podem vir a pagar multa ou até mesmo ser suspenso. Então, a gente já ganha uma lucratividade, né, relativamente para alguns, ainda mais que nós que somos pequenos, Temos que tomar muito cuidado. E então, gente, o que vocês acharam dessa nova regrinha, dessa nova lei? Isso traz realmente, vai trazer um bom resultado para o comércio eletrônico? Isso é muito importante. Deixa aí nos comentários, tá? Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E compartilha esse vídeo para mais pessoas. E segue a gente nas nossas redes sociais se você ainda não segue, tá? Beijos. Tchau!